Seu perfil está empacado aí, parou, estacionou naquele número de seguidores, de fãs, de ouvintes, independente de qual seja a plataforma, tá? Se você está passando por isso que a galera chama dentro do mercado digital de flopar, tudo que você posta tem alcance baixo, a galera não comenta, não interage, então você precisa analisar primeiramente as métricas da sua conta se ela for uma conta profissional, já estou contando aqui que você trabalha com uma conta profissional, independente se é no Instagram, no Facebook, não interessa. Então, gente, é preciso analisar essas métricas e ver o que está pegando. Outra coisa que você tem que analisar, como anda o seu conteúdo, você está postando com frequência, o conteúdo é relevante, comece a experimentar, abre a caixinha de perguntas dentro do Instagram, dentro do Facebook, no YouTube, pergunta para a galera nos comentários, pede para eles colocarem se você está ali realmente aparecendo, se a galera está curtindo o seu conteúdo, isso aí com certeza está travando o seu perfil.